A Gabriela Adileu, aí tem a estúdio lá de Canavieiras, aí tem a Sony de Itabuna e tem outras rádios que a gente vai fazendo reportagens e mandando, né? E tem também o nosso site na internet e tal, então tem uma área aí, né? Na correria aí. Esse trabalho é lá. O trabalho é o nosso cinegrafista, rádio jornalista, jornalista, é um grande... O Paulo Jair é com amiguista, cara, que bom, hein? É, aí, ó. Ó, Pé Maria, ó, 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 ali. Ó, Kizico mandou pra mim, essa semana passada chegou, eu tenho um primo que é saindo do exército lá. Aí, Kizico mandou pra ele. Aí, Kizico mandou aqui, já vou botar outra viz aqui, que é bom ali. E dizia que eu tremei muito. No ano que eu vi Zico em Itabuna, ele foi jogar em Itabuna, Flamengo, Zico novinho, quando ele me deu a mão, eu ia cair, que eu fiquei assim, tremendo. Tremendo? Ele me abraçou, segurou, me abraçou. Depois eu comecei a ver ele, né? Ô, Paulo Zé, eu vou te falar, lá lá, meus três, lá lá, como é, do Flamengo, Chapéu. Aí, como é que é? Ali, as carrogadas. Sim, sim. Agora que eu trabalhava. Paulo Zé, quem é o senhor, o nome dele? Antônio Porinho. É o seu fã, né? Da época da... Isso, é o seu fã, o nome que... Primeiro era o meu aqui, ele botava na rádio, Antônio Porinho. Como é que era o bordão que ele falava na rádio, o senhor lembra? Lembro. Como é que era? Como é que... O bordão, lascando o quê? É, até me esqueci. Lascando a madeira... A madeira, é. Nos pombos sujos. E tem aquela menina que trabalha aí, que trabalha pela parte da manhã. Ali eu só não vi nascer porque eu não era parteiro. Liniz em Manambaia. É, lá ali, a fazenda deles, lá perto de Tapetinga, em Palmare. Ah. Ela já, quando chega ali, vem, grita logo com a vozinha, eu... Ela conhece o senhor? Ah, ah. Liniz conhece o senhor? Você me conhece? O senhor não ia vir nascer porque eu não era médico, nem pai. Não era parteiro, né? Eu estava fazendo, eu ia para lá. Ah, entendi. Pois é, Antônio Coria, um grande amigo nosso. Ah, sim. A gente tinha, né, uma conexão diária. Ele não perdia o programa. E eu, todos os dias, fazia questão de lembrar, de mandar um abraço para meu amigo Antônio Coria, a nossa saudosa amiga, dona Liniz, né, que também era a parceira dele, a companheira dele, de muitos anos, que agora está descansando ao lado do nosso filho Jesus Cristo. Mais que a gente... 54 anos que nasce com a gente. 54 anos, pense aí, 54 anos morando juntos. Ah, isso houve a separação porque Deus, né, a chamou para próximo dele. Mas está aqui o nosso Antônio Coria, grande amigo nosso, que a gente faz questão de visitar e de rever, né, porque era um ouvinte que sempre nos honrava com a audiência, com a participação. E eu todos os dias. Alô, Antônio Coria, aquele abraço. Ligado no Falando a Verdade. O que é o palco daí, Chico, daí, Francisco, lascando a madeira nos pombos sujos. Os pombos sujos, é, os pombos sujos, lascando a madeira. Por que você vai ficar emocionada? Não fica emocionada, não. Eu gosto da minha mãe. Ah, lembra da sua mãe? É, era a minha mãe. É, gostava muito dele também. Demais, mãe, quando falava... Vem cá, Paulo, eu gosto aqui, conversa com ela também aqui, para ela contar um pouco da história da mãe dela. Nossa amiga aqui, mora aqui em Tororó, filha de Antônio Cori, a dona Anice. Ela trabalha na saúde. Aí foi o que eu queria. Quando a minha mãe falava nele, Paulo José, meu pai também. E a gente, eu mesmo não conhecia ele. Foi um prazer, agora eu vi o amigo. Um prazer, tudo bem. Já lhe conheci. Muito obrigado. Eu gostava aqui. Muito obrigado mesmo. Eu, ao longo dos anos em que estive no programa falando a verdade, a gente todo dia mandava alô para Antônio Cori, para sua mãe, nossa querida, saudosa amiga, dona Anice. Inclusive, eu estive aqui algumas vezes, almocei com ela. Ela falava. Galinha batava galinha. Isso. Batava galinha. Ela dizia, olha, Paulo José, está fazendo o que hoje nesse domingo? Eu, domingo, estou de folga. Então, venha para cá comer uma galinha com a gente. Eu aqui me despedi do programa, às vezes, quando eu fazia plantão dia de domingo. E vinha para a Coreia, para Itaimbéu, aqui eu me reunia com eles. Meu sobrinho mesmo, Lamarco, sempre falava, ah, tia Célia, Paulo José esteve lá em casa, na casa de meu avô, e minha avó precisava de ver como que era. Tem uma galinha, tem uma coisa. Então, isso me concentra muita gente. Dona Célia, qual é o sentimento, estar ladeado com o Paulo José? Eu me sinto muito bom, viu? Muito obrigado, amigo. De te conhecer, que eu não conhecia. Obrigado. Prazer todo nosso. Demais, demais. Prazer todo nosso. Que bom que a gente se conheceu agora. Não é só, ó, de ouvir falar, né? Que às vezes eu ouvia muito falar da senhora. Meu pai falava muito. E aí, tá, irmã da minha, velhinha, tá aí. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a você. Valeu, obrigado a senhora. Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.